O que seria? Não, não compartilhe coisas que não irão edificar Veja, sua vitória é maior que toda frustração Ana, quantas pessoas gostariam de cantar sua canção? Anjo, vá para o templo outra vez agradecer Veja, o teu milagre é tão bonito, ele não para de crescer E conte ao mundo inteiro que o deserto não podia florescer E fale que na verdade esse era o caminho pra vencer Ana, o que seria? História sem veneno? A sua oração seria? Chega, desiste, cheguei no meu limite e não vou mais orar Oh Ana, você pediu e nada aconteceu Até que um dia você me perdeu Não penso, me derro, não faço, eu passo o voto ao Senhor Samuel, você o entregou e Deus te abençoou Você não mais pediu, apenas adorou A luta e o deserto foi Deus que enviou Pra você não parar, levanta a mão aí Seu Samuel chegou Seu Samuel chegou Seu Samuel chegou Adore ao Senhor Adore ao Senhor Escuta isso aqui Ana, o que seria? História sem veneno? A sua oração seria? Chega, desiste, cheguei no meu limite e não vou mais orar Oh Ana, você pediu e nada aconteceu Até que um dia você inverteu Não peço, entendo, não faço Não faço, voto ao Senhor Salvo eu, você o entregou E Deus abençoou Você não mais pediu Apenas adorou Essa luz, esse deserto Foi Deus quem enviou Se você entende, levanta a mão aí Declare comigo Seu salvo eu, chegou Seu salvo eu, chegou Profetiza a vida do teu irmão Adore ao Senhor Adore ao Senhor Levanta a mão aí, declare pra sua vida, pra sua casa Seu salvo eu, chegou Seu salvo eu, chegou Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore a Ele sempre Adore sempre, sempre, sempre Não pode adorar, mas sempre, sempre Adore ao Senhor Adore ao Senhor Aleluia Aleluia